E a nova Previdência ficou para o segundo semestre. O Senado já se movimenta para receber o projeto, que também terá que passar por duas votações em plenário. Vamos então até o Congresso falar com Glauco de Queiroz, que traz detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência, os deputados se preparam aí para a votação da reforma da Previdência no segundo turno, que deve acontecer só em 6 de agosto, aí após o retorno, o fim do recesso parlamentar. Depois disso, o texto seguirá para o Senado, onde as discussões já começaram. O primeiro passo será na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e só depois o texto será apreciado em dois turnos aí no plenário do Senado. Caso o texto sofra algumas modificações, ele volta para a Câmara. Caso contrário, ele segue para a promulgação. Mas a tendência, Renata, é de que o texto não sofra modificações. Inclusive, já existe um acordo para que novas regras para estados e municípios sejam incluídas em um novo projeto de emenda à Constituição, uma PEC, que deve tramitar separadamente. A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebit, acredita que tudo possa ser votado até a primeira quinzena de outubro. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Bom dia.